Olá, o meu nome é Breno e hoje eu vou ser o seu técnico de suporte. Vamos lá? Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para realizar corretamente o fechamento do seu caixa utilizando o Dominus PDV. Apenas lembrando que é recomendado que você faça a abertura e o fechamento de caixa todos os dias, para que você mantenha um registro diário de todas as suas movimentações. Então, para que nós possamos realizar o fechamento do caixa, nós vamos clicar nesse botão aqui na tela inicial do PDV, em Encerrar PDV. Ou então, nós podemos utilizar as teclas de atalho Ctrl F6. Fazendo isso, vai ser aberta essa janela do sistema, perguntando se nós desejamos realmente realizar o fechamento desse movimento de caixa. Então, vamos clicar aqui sim, e será aberta aqui uma janela com todas as informações desse movimento que nós vamos encerrar. A primeira informação que nós temos aqui na tela de fechamento de PDV é o valor de abertura. A abertura é o valor que foi deixado como fundo de caixa para nós darmos início a essa movimentação. E o que seria o fundo de caixa? O fundo de caixa é um valor em dinheiro que é deixado para oferecer de troco ao cliente. Então, esse valor de abertura nada mais é do que o troco que foi usado para iniciar o movimento de caixa. Aqui nós temos também as sangrias, que são os valores que são retirados desse movimento de caixa. E os suprimentos, que são os valores que são adicionados ao caixa durante esse movimento. Então, caso você tenha alguma dúvida ou queira saber como funcionam as sangrias e os suprimentos, eu vou deixar aqui nesse vídeo, dois vídeos no card, que vão explicar mais sobre como realizar essas operações. Em vendas em dinheiro, eu tenho a soma de todas as vendas em que foi utilizada a forma de pagamento de dinheiro. E mais embaixo, em demais vendas, eu tenho a informação da soma de todas as outras formas de pagamento que não são em dinheiro. E nós podemos conferir essa informação aqui embaixo com o campo de detalhamento das formas de pagamento. Porque nesse campo eu tenho as informações de todas as formas de pagamento junto com os valores totais. Então, eu posso fazer a soma. Então, eu posso tomar aqui o valor em cartão de crédito, junto com o valor em cartão de débito, mais o valor em PITS, mais o valor de vale alimentação e o de fiado carteira. E no total, vai dar o valor das demais vendas. Lembrando que essas formas de pagamento são totalmente customizáveis. Então, você pode remover uma forma que você não utiliza. Ou então, adicionar uma forma que você vai utilizar que não está no cadastro. E se você quiser saber como fazer esse cadastro das formas de pagamento, você pode entrar em contato com o nosso suporte. Nós vamos te auxiliar com essa questão. Voltando aqui ao fechamento de caixa. Se nós adicionarmos o valor das vendas em dinheiro, vai ser mostrado o total de vendas que nós temos no PDV. Os valores desse campo de recebimentos não fazem parte da soma das outras formas de pagamento. Porque eles fazem parte das operações que são feitas na tela de recebimentos do PDV. Vamos dizer, por exemplo, que você tem um cliente que fez uma compra no seu estabelecimento e todo mês ele faz o pagamento de um crediário que ele deixou em aberto. Quando ele fizer o pagamento dessa parcela, o recebimento que você fizer vai constar nesse campo de recebimentos. O campo total no caixa mostra o saldo de todas as movimentações desse fechamento. Então, eu posso conferir isso fazendo aqui a soma do valor de abertura e subtrair as sangrias que foram feitas, adicionar os suprimentos e o valor das vendas em dinheiro. E também as demais vendas, as outras formas de pagamento, junto com os recebimentos. Feito isso, eu tenho ali o valor total de todas as vendas do caixa. Todos os movimentos do caixa. Aqui embaixo, nós temos o total em dinheiro, que no caso, seria a abertura de caixa, subtraída das sangrias, e adicionamos ali os valores de suprimento, das vendas em dinheiro, e dos recebimentos, que também foram feitos em dinheiro. E vamos ter ali o total de dinheiro que nós temos disponível no caixa. Por último, nós temos o fundo de caixa, que como já foi explicado, é um valor em dinheiro que nós deixamos disponível para dar de troco para os clientes. E nesse caso, nós vamos informar ao sistema o quanto de troco vai ficar disponível para a próxima movimentação do PDV. Só lembrando que o máximo de dinheiro que nós podemos deixar disponível é o valor total em dinheiro que nós temos nesse fechamento. Então, se eu colocar um valor que excede esse, quando eu for fechar o movimento, o sistema vai mostrar essa mensagem dizendo que o valor máximo permitido do fundo de caixa já foi excedido. Então, se eu quiser colocar um valor que seja menor, por exemplo, vou deixar aqui R$ 300, o sistema irá fazer uma sangria automática do valor que sobrar. Mas para que você tenha um controle otimizado das suas movimentações, o mais apropriado é que antes que você encerre o PDV, você faça uma sangria desse valor que está sobrando do fundo de caixa. Fazendo isso, você vai poder informar qual foi o motivo dessa operação e também vai poder direcionar essa sangria para o plano de contas apropriado. Então, depois que nós informarmos o fundo de caixa que vai ficar para o próximo movimento, a única coisa que nós temos que fazer agora é confirmar o fechamento do caixa. Feito isso, vai ser impresso uma folha com todas as informações do fechamento de caixa e o caixa estará fechado. Espero ter te ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Até logo!